Aprendi uma coisa muito importante na minha vida Que criança é um público super exigente Não tenham dúvida Esse negócio da gente pensar que pode enganar as crianças Dizer, não, toma isso aqui, isso aqui também é bonal Eles sabem exatamente o que querem Os baixinhos sabem muito bem o que querem Não adianta a gente querer enrolar os baixinhos Porque não dá Se não vier a rainha, eles não vão ficar contentes A rainha, os baixinhos, chucha Que prazer ter você aqui, que alegria Boa noite Um beijo especial a todos vocês Um feliz Natal Um carinho todo especial de todas as minhas paquitas Que todos vocês tenham uma noite de Natal muito bonita Vocês que estão em casa e vocês que estão aqui Estão muito feliz Muito feliz mesmo É bom ser brasileira nessa hora Participar de uma festa onde vocês Com a sensibilidade de vocês podem comover a todos nós Brigadão, viu? Vocês terem vindo Obrigada Mais uma vez, obrigada pelo convite Esse palco é seu Eu queria, antes de cantar, eu queria contar uma história É uma história sobre a natureza Já que é a festa verde É sobre uma música que eu tenho Que as pessoas não sabem direito Por que eu canto a música Boto Rosa É o seguinte Nessas viagens que eu tenho feito Eu viajei pro Nordeste E soube de uma coisa Que tem umas feiras Que eles matam o Boto Rosa E vendem o olho do Boto Pras pessoas Pra darem sorte pra elas Tiram o sexo do Boto também Pra que as pessoas possam comprar E se sentir mais macho Ou mais fêmea Sei lá, como queira É um absurdo É um absurdo Tu não sabia disso? Não, disso eu não sabia É? E por isso não tem mais Quase que nós não temos mais o Boto Rosa Que é o primo mais velho do golfinho, né? Que só existe aqui no Brasil E eu queria contar essa história Porque eu sei que tu é amante da natureza Que nem eu E também as pessoas que não sabem Por que que eu canto a música Boto Rosa Não é pela cor dela Que combina comigo Mas sim pela importância Que é a natureza As pessoas falam que A natureza tem um pedaço de Deus Eu acho que a natureza é Deus Por inteiro Isso pra mim é mais que uma canção É um presente Obrigada Obrigado Obrigado por esse presente Obrigado, Xuxa Obrigada Salve a natureza Obrigado, Xuxa Obrigado, Xuxa Ele vive na Amazônia Nas águas do Rio Negro Conto Rosa Conto Rosa Quem não sonha Descobrir o teu segredo Dizem que ele todo prosa Já foi moço de chapéu Já foi moça bem famosa Escondida Escondida atrás do véu Eô, 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 corto rosa Eô, eô, é uma lenda de amor Eô, 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 corto rosa Eô, 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 deixa ele viver pescador Vim aos velhos dos ofens Faça ouvir quem ele quer Nas águas do seu caminho Na magia do seu paré Mas o homem sem piedade Na covardia da matança Fez o boto morrer Que maldade Inocente feito uma criança Eô, 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 boto rosa Eô, 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 é uma lenda de amor Eô, 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 boto rosa Eô, 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 deixa ele viver pescador Eô, 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 boto rosa Eô, 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 é uma lenda de amor Eô, 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 boto rosa Eô, 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 deixa ele viver pescador É preciso acabar urgente com a covardia do homem que mata os botos As focas, as focas As focas, as baleias, os peixes, os pássaros E fere a natureza todos os dias Salve a natureza 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 Noite de Natal tem muito a ver com sonho, né? Aliás, um dos sonhos meus já tá sendo realizado agora Eu cantando com o rei, hein, gente? Uau! Mas sonho é uma coisa muito importante na vida da gente, né? Aliás, pra gente se sentir vivo, a gente precisa sonhar Sonhar, acreditar no sonho Correr atrás e não desistir nunca Nunca, nunca Porque tudo que tiver que ser Será Tudo pode ser Se quiser será Sonho se vivem pra quem sonhar Tudo pode ser Só basta acreditar Tudo que tiver que ser Tudo que eu fizer Eu vou tentar melhor do que já fiz Que esteja o meu destino Onde eu estiver Eu vou buscar a sorte e ser feliz Tudo que eu quiser O cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem que puder Que não me faça forças pra lutar Vamos com você Que não me faça o meu destino Que eu já sei brilhar Lua de cristão Nova de paixão Duas na minha vida Cheia de poder Lua de cristão Meu filho vai sonhar Que não faça o meu destino Que eu já sei brilhar Lua de cristão Nova de paixão Duas na minha vida Cheia de poder Tudo que eu fizer Eu vou tentar melhor do que já fiz Esteja o meu destino Onde eu estiver Eu vou buscar a sorte e ser feliz Tudo que eu quiser O cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem que puder Que não me faça forças pra lutar Vamos com você Nós somos inveníveis Pode crer Todos somos tu E juntos não é triste Vão nenhum Vamos com você Nós somos inveníveis Pode crer O sonho está no ar O amor me faz casar Lua de cristão Me me faça sonhar Não faça o meu destino Que eu já sei brilhar Lua de cristão Nova de paixão Faz a minha vida Cheia de poder Lua de cristão Que me faz sonhar Não faça o meu destino Que eu já sei brilhar Lua de cristão Nova de paixão Faz a minha vida Cheia de poder Lua de cristão Que me faz sonhar Não faça o meu destino Valeu Obrigada A energia Das músicas que eu canto Elas conseguem passar Pra mim Ou pra ela Ou mais pra mim Mas tem uma música Que eu tenho certeza Que a energia maior Vai ser passada Por vocês agora Tenho certeza Portanto eu peço As duas mãos pra cima As duas Isso Bonito Isso Passando uma energia bonita Do pessoal que está em casa E agora eu quero ouvir O som das palmas Assim Eu quero ouvir Chega lá Vamos lá Nossa alegria Alegria dos brasileiros Fui 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 Vai na hora de ligar Pula, 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 pula Sem falar, sem parar Dá um pulo, vai pra frente De peixinho, vai pra trás Quem quiser brincar com a gente Pode brincar, é demais E lá, e lá, e lá, e ê E lá, e lá, e ê E lá, e lá, e lá, e ê E a turma da Xuxa E valendo seu valor E lá, e lá, e lá, e ê 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 E a turma da Xuxa E valendo seu valor Tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Pula, 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 pula Sem falar, sem parar Dá um pulo, vai pra frente De peixinho, vai pra trás Quem quiser brincar com a gente Vem, vem, vem Pode vir, não quer demais E lá, e lá, e lá, e ê E lá, e lá, e lá, e ê E lá, e lá, e ê E a turma da Xuxa Que valendo seu valor E lá, e lá, e lá, e ê E lá, e lá, e ê E lá, e lá, e ê É a turma da Xuxa Que valendo seu valor E agora vamos continuar com as mãos para cima E vamos fazer uma onda bonita Vamos aí pra cá Parou a onda Agora eu quero ouvir o barulho das palmas Assim Vou mostrar com esse tudo E dança de maria e brilho Essa parte só de vocês De vir Vem, pula, pula, pula Mais forte E aí Vem, pula, pula E aí Vem, pula, pula E aí Sim, sim, sim Sim, sim Pode vir, não quer demais E lá, e lá, e lá, e ê Oh, oh, oh E lá, e lá, e ê Oh, oh, oh E lá, e lá, e lá, e ê Oh, oh, oh É a turma da Xuxa Que valendo seu valor E lá, e lá, e lá, e ê Oh, oh, oh E lá, e lá, e ê Oh, oh E lá, e lá, e lá, e ê Oh, oh, oh É a turma da Xuxa Que valendo seu valor Agora, urra Mostrando que a gente sabe Bater palma legal sem parar Ser sempre baixinho Ser sempre feliz Solte a sua criança, galera Comi 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 Uh Uh Vou mostrar força Comi 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 E lá, e lá, e lá, e ê Oh, oh, oh E lá, e lá, e ê Oh, oh, oh E lá, e lá, e lá, e ê Oh, oh, oh É a turma da Xuxa Que vai dando seu amor E lá, e lá, e lá, e ê Oh, oh, oh E lá, e lá, e lá, e ê Oh, oh, oh E lá, e lá, e lá, e ê Oh, oh, oh É a turma da Xuxa Que vai dando seu amor E lá, e lá, e lá, e ê É a turma da Xuxa que vai dar no seu alô É a turma da Xuxa que vai dar no seu alô É a turma da Xuxa que vai dar no seu alô Que agito Um feliz Natal a todos vocês, em especial aos meus baixinhos Muito obrigada, viu? Obrigada a você Obrigado a você, Xuxa, por sua presença Por tudo isso que é maravilhoso que você traz e transmite a todas as pessoas Por seu trabalho, por tudo isso que você tem feito Por toda essa alegria, que Deus te abençoe Você é um grande presente de Natal para todos nós Noite feliz Noite feliz Ó Senhor, Deus te abençoe Ó Senhor, Deus te abençoe Eis da alma, Jesus nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Ó Senhor, Deus te abençoe Ó Senhor, Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe É o seu coração É o seu coração Que quiseste Nasceu nosso irmão E a nós E a nós Que quiseste E a nós E a nós Pachores, os anjos do céu Anunciar a chegada de Deus De Jesus Salvador De Jesus Salvador Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal